Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Me convidar para esse evento, um evento robusto, com muitos profissionais, pesquisadores. E agradeço por essa oportunidade de estar aqui representando a Secretaria de Estado. Já tivemos na parte também o doutor Alexandre. A gente vai tentar alinhar a nossa fala, colocando já de antemão, que a minha fala vai estar conectada também com a fala da doutora Denise. A gente trocou umas figuras antes. Eu vou falar como representante do serviço, o aspecto do controle vetorial no Estado. E ela vai falar sobre as perspectivas de tecnologias novas, a visão do pesquisador para essa questão do controle vetor. E eu vou dar uma visão muito mais crítica com relação ao que nós vivemos no serviço. Por quê? O próprio tema já falou uma coisa interessante. Ela usa a palavra desafio. Falar dos desafios do controle do vetor já é, por si só, um grande desafio. Aceitar falar do desafio não é uma coisa simples. Por quê? Primeira coisa, a gente já gera uma crítica automática ao modelo vigente. Isso a gente já cansou de ouvir nas entrelinhas e todas as reuniões a gente sabe da grande dificuldade que é controlar o vetor e que não é uma coisa tão simples que seja resolvida apenas com um programa vertical, mesmo que seja pactuado, mas com medidas unilaterais ou com medidas muito bem estabelecidas num plano nacional para atender todas as realidades desse país. Segundo, que gera uma grande expectativa sobre o controle do vetor. Como o Lívia falou, na tríade da cadeia de transmissão, o único elo vulnerável é o mosquito. Não temos como interferir no hospedeiro, não temos como interferir no vírus circulante. O que entrar, além dos quatro sorotipos dengue, entrou chikungui, entrou zika, pode entrar maiaro, pode entrar ouropuxa, a gente não tem como interferir nisso. O ambiente é totalmente favorável. E o terceiro ponto com relação a esse porquê que eu estou falando, que já é um desafio, porque faz a gente refletir que esse elo não é tão vulnerável como a gente pensa. Se a gente partir do princípio do que é a vulnerabilidade, a vulnerabilidade que seria do vetor, nós transformamos numa não vulnerabilidade. Nós criamos as condições. Quando a gente resolve um problema da nossa vulnerabilidade, acumular água, por exemplo, nós criamos uma vulnerabilidade para a gente e uma não vulnerabilidade para o vetor, porque ele tem os mecanismos de sobrevivência aonde ele precisa viver, dentro da casa, onde tem fonte de alimentação e onde tem abrigo para toda a vida, confortável. Então, é um mosquito difícil. Então, por isso, é um grande desafio falar desses desafios. Então, a apresentação, eu vou falar, vou mostrar mais figuras, mapas e a gente vai fazer muito rapidamente os comentários com relação a esses mapas. Eu vou abordar as estratégias que são usadas hoje. Como eu falei, a primeira é a questão da crítica. As estratégias que são utilizadas hoje resolvem o panorama do estado do Rio de Janeiro. A princípio, nós vamos mostrar os mapas dos anos pré-epidêmicos. Nós pegamos todos os levantamentos entomológicos dos anos que antecederam os anos epidêmicos no estado do Rio de Janeiro, de 2007 para cá. Em 2008, nós tivemos uma grande epidemia. Pegamos o de 2010 para a epidemia de 2011, o de 2011 para a epidemia de 2012, sempre sinalizando o ano seguinte. É o Lira referência do Ministério, que é o Lira de outubro. É o Lira, para quem não sabe, é o levantamento de índice rápido para o ESEGIT, que é usado como hoje o método aferidor da infestação do mosquito para avaliar e criar-se um parâmetro. Tem lá os parâmetros estabelecidos, a cor verde, para os índices abaixo. Eu estou falando a cor porque eu vou mostrar os mapas. Para os índices abaixo de 1%, que é considerado satisfatório. Ou seja, uma condição de segurança, de não vulnerabilidade. De 1 a 3,9%. O mapa aparece vermelho e amarelo e é para um estado de alerta. Ou seja, já estamos na condição de risco. E acima de 4% é risco alto para transmissão. Isso é óbvio. Esses parâmetros foram estabelecidos pelo Programa Nacional de Controle da Dengue, embora a gente ache, o próprio doutor Alexandre falou hoje de manhã, que são parâmetros pouco claros, são estabelecidos porque você precisa ter um roteiro, você precisa ter algo para seguir, para perseguir. Mas, infelizmente, é óbvio que tem fatores que estão envolvidos no processo. Não é a metodologia somente que é ruim. A própria operacionalidade da metodologia pode colocar em cache todo o levantamento que é feito. por má aplicação da metodologia, falta de alguns insumos. Tudo isso está envolvido nesse processo. E o último que eu coloquei são os próprios desafios. Eu coloquei um slide no final para isso. Então, as estratégias hoje estão resumidas praticamente aí. São as ações de controle mecânico, químico e biológico. Esse é, basicamente, o eixo principal, o eixo central do Programa Nacional, incluindo as campanhas de mobilização, a questão da participação social. A aquisição de equipamentos para pulverização de inseticidas. Contratação de agentes de combate a endemias para fazer as visitas domiciliares. Eu tenho um resumo das visitas nesses mesmos anos para mostrar a vocês que esse indicador garantia, esse indicador não resolve necessariamente o problema. A realização de monitoramento, do levantamento padrão estabelecido pelo Ministério. Os métodos alternativos de controle, que são as novas tecnologias, acho que a Denise vai aprofundar esses temas. A produção de matéria informativa em grande quantidade, com diversas linguagens, de todas as espécies de origem, de fonte. O município faz uma, o Ministério faz outra, o Estado faz outra, cada um faz um. Então, eu acho que esse próprio processo já é uma confusão na cabeça da população. Mas, esqueçamos essa crítica. Articulação intersetorial, que são as parcerias públicas e privadas, dentro, aquelas que são internas, públicas que não são apenas o setor saúde, e as privadas, que nós temos vários parceiros envolvidos na questão do controle do vetor. Lembrando sempre, voltando, a expectativa sobre esse elo vulnerável é um grande desafio, porque todo mundo espera o seguinte, para não adoecer, tem que combater o mosquito. Isso está no slide de lançamento da campanha do Ministério da Saúde. Eu peguei lá, está livre, copiei a apresentação nacional. Eu peguei só esse slide, o Ministério está fazendo lá a apresentação para a imprensa, e colocou um slide que diz como está a distribuição, quais foram os investimentos para 2016, considerando a publicação da emergência de saúde pública no ano passado, quais foram os investimentos que foram feitos para o combate ao vetor esse ano. Então, 17 milhões para a compra de veículos e equipamentos, para a distribuição para os estados e municípios, e 69 milhões para a aquisição de inseticidas. Eu brinquei com a Denise que, se a PEC do gasto tem alguma coisa de bom, é que daqui a 20 anos nós vamos ter menos inseticida comprado com esse dinheiro. Então, vai ser menos inseticida jogado no ambiente. Mas, vai ter, se é que existe alguma coisa de bom. Mas, aí está, a quantidade de livecida que foi adquirido, apesar de falta em alguns momentos, mas não tem faltado livecida, não tem faltado inseticida. Então, vocês observam que a foto que foi colocada pelo Ministério da Saúde, para enfatizar a campanha, é um inseticida, aliás, é uma metodologia que nem é muito utilizada para a questão do controle do AIDS exigido. Um fator que a gente quer destacar é a questão do plano, do lançamento da geretriz, geral, as geretrizes nacionais para o enfrentamento à microcefalia, criaram-se os eixos 1, 2 e 3, o eixo 1 voltado para o controle do vetor, o eixo 2 a questão do atendimento aos pacientes, e o eixo 3 o desenvolvimento de pesquisas. Esse modelo foi disseminado para todo o país. No Estado do Rio de Janeiro, nós temos a nossa sala estadual de coordenação e controle, composta por pelo menos 10 instituições, que têm uma representação regular, e nós temos videoconferências de 15 em 15 dias, é provável que retornem as videoconferências semanais com a Sala Nacional, e temos 41 municípios que já declararam que criaram as suas salas. Mas, independente da sala municipal, eles têm também o modelo de discussão interna, que são os GTs de vigilância ou os comitês intersetoriais municipais. Como é que está o cenário do levantamento de índice do mês de outubro? Lembra que eu falei, são quatro edições, no mínimo, por ano, mas eu peguei o de outubro, que é o que o Ministério usa para dizer se o município está em risco para o verão ou não. São anos pré-epidêmicos, então nós pegamos em 2007. Vocês vão ver, naquela época, em 2007, poucos municípios realizavam. No estado do Rio de Janeiro, hoje, cerca de 70 a 80 municípios fazem regularmente esse levantamento de índice, cumprindo o que é pactuado, estabelecido pelo Ministério, e nós pactuamos isso com os secretários na CIB. Então, vocês vão ver que o mapa está amarelo, verde, e geralmente aparece um município em vermelho e algumas bolinhas em vermelho, quer dizer que lá dentro daquele município, embora o índice esteja abaixo de 4%, tem extratos. O Lira, ele formata o município, ele distribui município em extratos, com cerca de 8 a 12 mil imóveis, e divide o município nesses extratos, e ele faz o Lira, podendo ser um bairro, podendo ser mais de um bairro, ou podendo ter vários extratos dentro de um bairro, considerando esse quantitativo de imóveis. Então, a gente vê municípios em amarelo, mas que têm extratos, algum conglomerado, algum território lá com índice acima de 4%. Esses são os criadores. Vocês vão observar daqui, eu vou passando os mapas, só para dar esse efeito visual, para vocês verem como está a situação. São os anos que eu falei, pré-epidêmicos, 2007, uma grande epidemia em 2008. Então, nós tivemos esse levantamento aí. Tinha um município em alto risco, basicamente. Nós tivemos uma epidemia explosiva no estado do Rio de Janeiro. Foi a maior epidemia, pelo menos, considerando o número de óbitos. E o segundo, a segunda maior em número de casos, perdendo a pena para 2002. Aqui são, esse levantamento também, ele é importante que ele mostra os criadores predominantes. Então, vocês vão ver ali, está lá no cantinho, para vocês entenderem o que é. Quando aquelas letras estão dentro do mapa, são os criadores predominantes na identificação. Em 2007, ainda não dava para saber o percentual, mas os próximos vão ter o percentual de cada um, para vocês entenderem o que é. Então, vamos lá, o primeiro, o A2. Vamos aparecer em todos eles. O A2 são os depósitos no nível do solo, que é para armazenamento de água. Que já vem aí o grande, o primeiro grande desafio. O segundo são depósitos móveis, pequenos, que podem ser eliminados pela população. O terceiro, o C, são depósitos fixos, por exemplo, ralo, calha, laje, que depende da população. Mas também tem ali, acho que ferro velho, alguns depósitos específicos, que não dependem só da população. E o último é o lixo, que depende da coleta. Depende da participação da população e também depende da coleta regular. Aqui, vocês podem ver, o mapa está quase todo verde. Então, em 2010, nós tivemos uma epidemia em 2011. O mapa estava dizendo que alguns municípios não tinham risco nenhum. Estavam em condição satisfatória. Lá no final tem um resuminho, que eu vou explicar mais isso aqui. E aí vocês já começam a observar, observem sempre o A2. Aqueles quatro vão aparecer. O A1, que não está lá na lista, ele é a mesma coisa. É armazenamento, é a caixa d'água, é armazenamento de água no nível elevado. Mas ele vai aparecer pouco. O que aparece mais é o A2, que caracteriza, por exemplo, na região da Baixada Litorânea, 33%, aqui essa parte rosinha do canto, 33% dos criadores. Se você resolver esse problema da água, então você eliminaria em todas as regiões. E a gente sabe que isso é uma medida a longo, longuíssimo prazo. Então, por isso, continua o desafio. Aqui é o 2011, nós também tivemos uma epidemia em 2012, especificamente na capital. A capital, pelo menos, mostra ali. Estava amarelo e tinham alguns extratos em vermelho, acima de quatro. Mas vocês observam que sempre só tem um município. Se fosse considerar alto risco, só aquele município estaria nessa situação. O criadouro, da mesma forma, vocês vão ver. Nesse caso aqui, acho que é o único que o A2 não aparece. Eu não sei o que houve nesse levantamento de índice. Foi uma surpresa quando eu olhei, não tem o A como criadouro predominante. Vamos lá. Em 2014, já para a nossa epidemia mais recente, para a circulação no ano passado. O mapa está quase todo verde. E o criadouro, aí o criadouro predominante volta assim. Nessa mesma região, Baixada Litorânea, 46% dos criadouros são usados, são esses usados como armazenamento de água. Vê ali o A2, na região Metro 2, Niterói, São Gonçalo, 49%. 50% dos criadouros é o armazenamento de água. Em 2015, que é a epidemia que nós estamos vivendo hoje, dengue, zika, chikungu, é misturado. Um mapa bem verde, né? Aqui são novamente os criadouros. Em 2016, é só para vocês verem, a gente está com pouco risco para o ano que vem, né? Pelo mapa. O mapa está verdinho, está bonito. Então, considerando esses dados aí, a gente está, alguns municípios ali em destaque. É interessante, aquele em vermelho, é Santo Antônio de Pada, o técnico me ligou, poxa, o prefeito está desesperado, porque apareceu numa reportagem aqui na região, que o Ministério disse que o município de... Falou, ué, tá, esse dado veio de vocês, quem faz o levantamento é o município. Ah, mas, falou, é comunicação. Isso aí vocês fazem o levantamento, informa o Estado, o Estado informa o Ministério. Aqui, só para... Nesse, é o mesmo mapa, mas ele está com o albopicto bem distribuído, está vendo? O albopicto está em quase todos os... Se ele for realmente um vetor potencial para chikungunya, a gente está... Estava lascado, está lascado, né? Aqui, eu vou tentar explicar. Eu fiz esse levantamento com a equipe da... Pegando, tentando cruzar. Ah, é óbvio que isso aqui não tem nenhuma inserção estatística, né? Uma observação empírica, apenas com o dado em si, pegando as planilhas, olhando o índice. Eu separei só os municípios, o número de municípios com índice, com menos de 1%, cuja taxa de incidência foi acima de 300 casos por 100 mil no ano seguinte. Então, em 2007, nós tivemos cinco municípios nessa condição, de 23 que foram pesquisados, né? E... 21%, você representa 21% do total, tiveram taxa de incidência acima de 300 casos por 100 mil habitantes. Mesmo com o índice de infestação abaixo de 1%. Vamos pegar ali o município que tem 80, aqui, 2015. Pegamos ali o Lira, 23 municípios com o índice de infestação abaixo de 1%, com taxa de incidência acima de 300 casos por 100 mil habitantes, representando 28% do total dos municípios que fizeram o levantamento. Dos municípios com taxa... Com a taxa, com o índice de infestação abaixo de 1%, que é 46, que é a segunda coluna, 50%. Mesmo os municípios, abaixo de 1%, 50% desses municípios com índice abaixo de 1%, apresentaram taxa de incidência com 300 casos por 100 mil habitantes. Então, esse é o quadro que nós temos. Aqui, se a gente for observar os indicadores operacionais de implantação do Programa Nacional, a visita domiciliar, desde 2007, nós conseguimos ultrapassar a meta pactuada de 80% das visitas domiciliares em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Mas, se vocês observarem, em 2007, a gente alcançou praticamente quase 100% das visitas tivemos epidemia em 2008. Em 2010, 81% de meta alcançada. Então, nós chegamos à epidemia em 2011. Ou seja, o indicador em si, ele não reflete a realidade. Por isso que é um desafio que nós temos. Então, quando eu falo que é o elo vulnerável, mas que nós temos que ver com cuidado e lançar toda essa expectativa, de fato, a única coisa que a gente pode fazer é matar mosquito. Seja com raquete, com chinelo, com inseticida, com qualquer coisa. É a única coisa que nos resta fazer. Ou, a segunda parte, que aí está mais pela questão da assistência, como o doutor Sergipe, ele falou o quê? Para preparar a rede, porque vai ter que fazer assistência. É o que cabe. A gente não pode deixar as pessoas morrerem. Porque, se depender do controle, da forma como está hoje, nós não temos resposta a dar. Então, eu estou ouvindo falar que eu estou representando a Secretaria Estadual de Saúde. Eu não estou representando a academia. Eu estou falando de uma realidade que eu estou observando. Eu aprendi a observar na academia. Eu vim na academia para estudar. E observei o quanto esse indicador, essa metodologia, ela é falha. No meu mestrado, eu apresentei um trabalho em que você tinha 27% das casas positivas nos bairros que tinham dado 3% para o Lira. A coleta de mosquito e de ovos chegou a 27% das casas. Tinha um caso que estava com o Lira zerado. E eu ia lá e coletava mosquito adulto. Isso foi o fruto da pesquisa. Para avaliar que a gente não pode confiar numa metodologia. A gente não está jogando a toalha. Mas a gente não pode confiar só nessa metodologia. E a gente sabe que o PNCD está investindo. Mas a gente ainda está muito preso nessa questão. Então, lançar a mão hoje de transferir. Não transferir, mas envolver a população. De fato, é a única solução que nós temos a princípio. A curto prazo. Porque nós precisamos mexer com coisas mais profundas. O último, que são os desafios, eu usei rapidamente. Isso aqui é um texto básico de um manual da Sucã e da Funasa. Quando eu entrei em 1987, qual era a função do agente? Era isso. Era descobrir focos. Está lá. Destruir os focos. Não sei como você vai fazer. Se você vai lançar uma granada. O que é que você vai fazer? Está na mão ainda da gente fazer alguma coisa. Mas não vai resolver. Impedir que os focos se reproduzam, você também pode fazer. A gente ainda está no nosso alcance. Orientar a comunidade. Fazer ações de mobilização. Usar o termo sensibilização. Entre aspas, porque a gente sabe que não é uma coisa simples. Hoje, você passar na rua e ver um carro do ano, carro novo, uma pessoa jogar lata pela janela. O Brasil ainda está muito longe de mudar esse comportamento. A população não vai mudar isso da noite para o dia. Então, aonde vai se investir, eu não sei. Todos falam, a educação realmente é o caminho. Mas nós temos que fazer investimentos a longo prazo, por exemplo, na questão do saneamento. E quem que vê isso? É a saúde? Tem alguém aqui da área de saneamento? O CEDAI? O Ministério da... Não. Na Sala Nacional tem. Nós tivemos um encontro em Brasília e falou, olha, o momento oportuno é essa de vocês meterem a mão no bolso e fazerem alguma coisa. Porque a saúde está herdando todo o processo. Inclusive, fazer controle de vetor. A saúde poderia se dedicar mais a fazer o atendimento aos pacientes, a fazer mapeamento, a fazer as análises epidemiológicas e dizer onde tinha risco ou não tinha. E os outros órgãos trabalharem. Nós podemos trabalhar com comunicação, com mobilização, mas o desafio maior não está na saúde. Porque nós não vamos. Eu posso lá virar meu criador, mas se não tiver água, nós vamos ter 30% de criadores positivos, todo o Lira. É isso que a gente está vendo. Isso desde 2007. Eu estou pegando de 2007 para cá. Todo o Lira, o criador predominante, é o armazenamento de água. Conversando na nossa sala estadual, tem um representante da CEDAI. Eu conversando com ele, ele falou, Mário, para você ter uma ideia, nós não temos como colocar água em todos os lugares. Inclusive, alguns pontos que são frágeis, são difíceis. A gente tem uma determinação, inclusive, do Ministério Público para não oficializar ocupações irregulares. mesmo que a gente queira, que tenha um projeto. Então, para vocês verem que eu só peguei isso como a dificuldade que os próprios órgãos vão ter para resolver esse problema, sem contar na escassez. Porque a gente não precisa, quanto mais escassez, mais armazenamento de água. Se não tiver a solução para água intermitente, infelizmente, é isso que a gente vai enfrentar. Acho que é isso, obrigado. 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 Obrigado.